Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, tudo bem com vocês? Vamos para mais um Estúdio de Mercado, onde eu vou mostrar para você esse vídeo como você pode fazer para encontrar no seu gráfico as melhores regiões para você operar segundo o meu operacional, a baseada em análise técnica purista. Eu vou mostrar para você nesse vídeo, passo a passo, para você encontrar no seu gráfico pontos que te ofereçam uma alta lucratividade, um baixo risco e uma altíssima taxa de acerto em suas operações. Antes da gente começar, eu queria pedir para você deixar o like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal assinar o sino de notificações para que você possa receber sempre que tiver vídeos novos. Também não deixe de conferir aqui a descrição desse vídeo para ter mais informações sobre todos os meus materiais. Pessoal, esse é o gráfico de 5 minutos do mini índice, a gente pode observar as movimentações que o mercado fez ao longo do pregão de hoje. A gente pode observar que o mercado trabalhou dentro de um canalzinho de baixa essa região em azul tinha três regiões ali de venda, uma região de compra, o choque estava na parte de baixo, o topo de continuidade na parte de cima, você tinha um canal do varejo de alta e um canal principal de baixa. Se você observar aqui também existia aqui um equal high e também o topo do canal, o que simbolizaria para a gente que essa região existe uma grande concentração de ordens ali relacionadas à manipulação de mercado. Então o mercado sabe que o varejo está buscando ali vender no topo do canal com o alvo lá na parte de baixo e tendo isso, essa grande incidência de ordens vendedoras, essa ordem limite na verdade de venda com o stop. Em cima da máxima eu diraria um fluxo comprador muito forte, que foi o que aconteceu aqui nesses dois quenos que você pode observar também, esse outro queno aqui de stop, onde o varejo começa agora a fazer preço médio aí, à medida que o mercado vai se aproximando de dois topos importantes. O que a gente pode levar em consideração agora para a nossa movimentação é que a situação vai ficar um pouco mais simples, né? Você tem aqui agora um único movimento de alta, o mercado está testando ali um nível importante, ele até resolveu passar desse nível, mas eu quero simplificar ao máximo aqui a nossa tomada de decisão, para isso eu vou adotar essa movimentação de choque como sendo nesses dois últimos fundos. O nosso topo de continuidade, ele vai ser agora esta região de topo, onde o mercado precisa vencer aquela região para ele dar continuidade ao movimento anterior. O mercado formando ali esse choque, esse topo de continuidade, a gente tem estabelecido ali a nossa próxima movimentação, né? Nosso próximo destaque. Tem aqui uma situação de base do último rali, né? Você tem aqui uma situação de base formada aqui nesse rali, o movimento de alta levou isso para cima. Você também pode adotar aqui essa linha de tendência que o varejo está observando, que se você traçar uma paralela, vai simbolizar agora o novo canal, e esse novo canal está apontando para cima, o que acredito eu que isso possa ser uma mitigação de uma movimentação maior. E aqui abre para nós os testes das regiões, onde o teste do choque pode ser uma ótima oportunidade para você comprar. Aqui para cima, a continuidade do movimento, o topo de continuidade está indicando para você que você deve buscar agora manipulações nas partes dos fundos. E aqui caso o mercado perca o choque, o choque vai indicar para você a quebra da característica da movimentação anterior, que você vai buscar agora um novo movimento e tem como principal objetivo pegar ali as manipulações nos topos. Lá no dólar você tem o mercado trabalhando dentro de um cenário de consolidação. Choque também era um ponto importante para a gente estar trabalhando, ele é o nível que o mercado não poderia perder para continuar na alta, e aqui ele acabou perdendo no final da manhã de hoje e você pode observar que depois ele acaba ficando consolidado da mesma forma que o índice. Como ele está perdendo esse nível pequenininho, essa movimentação pequena, agora ele está fazendo uma movimentação mais suave, a gente vai adotar isso daqui como sendo um range e esse movimento aqui tem uma leve característica vendedora, mas o que não nos deixa pensar diferente é que o nosso choque continua sendo esse fundo de uma leve tendência de alta maior. Então você tem o nosso choque sendo esse fundo, o nosso topo de continuidade sendo essa região de topo e aqui você tem esse range interessante para você trabalhar, extenso inclusive, que abre para você ali uma oportunidade para você pegar um teste de choque com o alvo lá em cima, uma movimentação de continuidade a partir do topo de continuidade com manipulações de fundo ou uma reversão a partir do nosso ponto do choque ali que o mercado começa a partir daquele momento trabalhar numa leitura de queda, numa leitura vendedora. Beleza pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, muito obrigado a todos, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até amanhã!